MÚSICA Então pessoal, bem vindos a uma nova parte de Mortal Kombat, o LP. No nosso último episódio tivemos a jogar com a Kitana e correu-nos muitíssimo bem, para ser franco. Conseguimos acabar o episódio todo dela numa única parte, o que foi ótimo. E agora vamos jogar com a serfa dela, Jade. Vamos ver se conseguimos entrar na torre, mas antes temos que passar pelo cão de guarda, Baraka. Infelizmente, não sei se o Baraka pode ser considerado uma boa personagem. Sete golpes. E pronto, e começamos mal a reflar. Vamos para a próxima ronda. Sete golpes. Tem calma, tem calma com, acho que o truque para com a Jade é ter calma com os inimigos estruturais a enfrentar. Porque normalmente, ela tem uns combos muito fracos. Umba! Outro, vá lá, vá lá. Muito bem, Jade. Vamos para a próxima ronda. E acabar de te veres com o Baraka. Isto é se ele... Me deixar... Ah, filho da mãe! É, não tem uma linha. Realmente há... 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 Há X-rays aqui que são muito difíceis de serem executados. E acho que um deles posso considerar o... 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 Da Jade como um... Um difícil. Porque é preciso ter um... 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 Um certo nível de distância. Para depois conseguir... Uh... Atacá-la. Para depois conseguir atacar o adversário. Entretanto, o Baraka faz o dele. Uh... Aqui ele vai ficar com marcas. 2x. 1x. 2x. E pronto. Vamos, vamos. Já acabamos assim. Não é? Vá! Mas isto é uma chatice. Nunca fui um... Um bom adepto... Do Mortal Kombat. Para ser... Para ser franco. Acho que só experimentei uma única vez um clássico mas depois nem continuei a jogar. Sou mais um gajo teca. E nas costas. E também o Baraka faz o dele. Ele corta a olho no pescoço e depois enfia o crânio. Aquilo deve doer. Bem, ao menos acho que... Penso eu que a Jade está bem. Se consegue continuar o combate desta maneira é porque ela está bem. Mas enfim, vamos lá ver se conseguimos terminar de vez com este palerma. E ele e a sua aula de balé. Sim, ele sabe fazer balé muito bem. Mas infelizmente... O que diabos? O que diabos? O que diabos chegou até ali? Vá! Vá! Agora é a minha vez! Toma! Olvá! Toma! Esses filhos... Como é que ele sabe... Oh! Ah não! Agora não... Não vais perder! Já estava a ver. Ah... Estava a ver o que ias perder. Bom rapazinho, agora deixa-me passar. Os Idanianos não têm lealdade. O que é que ele sabe sobre ser leal? Bem, ele é leal aos Shalkamas. Enfim. Oh não! A Shiva! Esta não! Não! Estou a ajudar a princesa a escapar. Só quero é falar com ela. Tu é que estás a pensar errado. Nós temos conceitos diferentes de honra, Shokan. Oh, boa. Vamos agora enfrentar... Agora vamos enfrentar esta. Teste de enfrentar esta personagem. Não faz sentido nenhum enfrentá-la. Ela tem a força de 40 homens. Enquanto que o seu maninho, o Goro, tem a força de 1000. E depois... Um X-Ray Scope não vai servir para muitos. Para o mesmo lugar. Olha para isto. Quase flawless, Victory. Quase flawless. Tipo... E detesto. Realmente detesto o seu... Acho que é um problema da Jade. Tipo... A Jade tem problemas no que toca... No que toca... No que toca... A pernas curtas. Diga o que? Diga o que? Yes! Consegui antes de ter perdido a vida. O que foi bom. Yes! Bom contra-ataque, Jade. Muito bem. Agora foge daqui. Antes... Agora vamos conseguir... Recuperar... Antes que ela volte com toda a sua carga negativa contra mim. Ouch! Esta é uma das razões porque eu detesto o gajo de Cotter Brothers. Tipo... Faz com que as coisas sejam completamente diferentes. E depois... E depois... São rápidas no contra-ataque. E depois... Muito bem Jade. Bom trabalho. Bom... Bom... Posso... Agora vou-te safar, raparinha. Que eu quero conversar contigo. Mas... Não te preocupes. Eu sei. Eu perdoo-te. Amiga. Oh, fixe. Vamos apanhar-te. Vai. Encontrou o Raider. Ele vai... Pergunta-lhe... Da-lhe a existência, ok? Agora vai-te embora. Vai. Vai-te embora. Sim. Vá-vos embora da torre. Depois de... De tal maneira tentá-vos chegar para aqui. Mas enfim. Ah... Oh não. Melina. Sim. Sou eu. Deve-te estar comigo. Ah... Tem que ser uma recebração para a minha irmã. Ela vai embora. Urgh. Deve-te... Tipo... Ela... Desculpem o termo. Mas ela parece... Hum... Um... 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 Uma pega. Desculpa. Desculpem lá o termo. Mas... Acho que não consegui-te no outro termo melhor do que este. E depois ela... O fato da... Do seu... Da palermice que ela tem. De usar... O Spendash. O Spendash... É propriedade de Sonic. Não percebo. Por que razão é que tens de ter o Spendash. Minha... Amiga. Pega. Toma. Mais um... Mais eu acho que é este. Mais este combate aqui. Termina-se. Mas enfim. Ouch. Toma. Ah... Filha da... Mãe. Conseguiu... Conseguiu enganar-me. E depois. Tenho a porcaria de ver se consigo. Ou não. Derrotá-la. Mas olha. Felizmente acho que estou a ir pelo bom caminho. Vá. Pelo menos ela está a me dar menos trabalho do que... A Shiva. Porque a Shiva é... É perigosíssima. Entretanto. A Melina. A Melina. Parece-me estar a ser um combate mais simples do que... Eu imaginava. Vá. Consegui. Agora vai-me fazer-te embora. Que eu sou mais irmã da Kitana do que tu. Boa. Ouviste-te? Eu sou um raven espionista. Ele está aqui. Ele está aqui. A Kitana se separa de Shao Kahn. Então você ataca-la em vez de juntar-la? Não. Espera um minuto. Ela não é... Ah boa. Vamos agora enfrentar o Smoke. Tipo... Basta dois segundos para termos... Para sermos mal interpretadas. Isto é recorde ou o que? Só pode ser recorde tipo. Somos mal interpretados. Em dois segundos. Tipo há... Ele pensa que nós damos cabos a Kitana. O que na verdade era a Melina. Mas ao menos consigo um bom contra-ataque com a Jade. Vá. Estas coisas até me estão a correr bem. Au. Sabes que usar camuflagem não vai servir de nada. Tipo... Ou sei onde é que tu estás. Yes. Toma. Ah... Minha nossa. Agora quem vença-se fui eu. Jace ganha. Round 2. Fight. Mas agora onde é que ela guarda aquela... Aqueles shurikens que... Aqueles shurikens grandes que ela... Que ela normalmente... Porque ela atira para... Ela... Pega... Pega de trás. Mas de trás não vemos absolutamente nada. A não ser que ela consiga guardar no cabelo. Mas isso... É uma coisa mais ou menos improvável. Não vá. Ouch. Vá lá smoke. Se... Se... Se franco... Se li... Se meguinho comigo por favor. Se... 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 Vá. Mais um golpe. E pronto. Muito bem. Lindo menino. Eu não queria fazer isto mas enfim. Vá Brayden. Posso falar comigo? O que é que ele tem que eu não tenho? O que é que ele tem que eu não tenho? A personalidade que não é como... O que é que ele tem que eu cá não tenho? O que é que o gajo tem que eu cá não tenho com as minhas? Poderes sobrenaturais? Poderes sobrenaturais? Lealdade mais do que... Do que escrito em papel? Palermas. Enfim. Agora... Fica aqui connosco Jade. Que eu vou tratar da situação. Está bem? Ah. Vamos jogar agora com o Kung Lao. Ah não. Desculpem. É Kung Lao. Kung Lao. Lu Kang e Kung Lao. Parecem dois irmãos. Parece que... Retiraram a Kitane e colocaram-no em outro lugar. Oh não. A Shiva outra vez não. Noob Saibot? É o Noob Saibot. Vá. Trata dele maninho. Eu trato deste. Não. Não vou a juntar a ela na morte. Está bem? Tipo... O Noob Saibot tem um estilo de combate extremamente... Estranho. Desculpa. Sí Jez. Toma! Partis do... Deite de cado do corpo. Deite cado dai do pescoço. Oh não. Ouch. Não. Ah não acredito, por um Uniquil de Vida, a sério? Vá lá, não sejam mal com isso, está bem? Não sejam malzinhos comigo que eu quero... Droga, outra vez no pescoço e outra no pescoço. Oh não, 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 não! Ele tem-me conseguido atacar, mas enfim. Vá, vais para a última ronda. Estúpido, detesto o seu German Suplex. Realmente tiram muita vida. Ok, vais só fazer German Suplex. A sério? Pronto. Tinha lá o que ser, tipo. Não vale a pena... Se é para fazer apenas Suplex, então não vale a pena continuar o combate. Enfim. Ah, Ox! Pois, não tem muita piada quando depois ataca-nos a nós, é verdade. Mas, se eu, tinha feito um grove, como é que ele conseguiu evitar isso? E depois, o estilo, aqueles vórtex negros que o Noob Saibot faz, por acaso são latramados Ele combina isso com os suplexes Sim Foi um momento que pensei que ia perder a Rwanda Ah, desculpa o lad Eu sei que... isto vai-me correr mal, mas... Uau Eu não sei se aquilo magoa, mas... Yes Pumba Pescoço Pescoço Caracachop High critical ratio Attack Oh não Vá lá, estou prestes a derrotar o Noob, por favor Yes Consegui Kung Lao, venço este combate Seja desculpado, eu escolho não desfilar o seu sangue Ah... Ah... Aqui chega Então, na próxima parte, vamos continuar a saga com o Kung Lao Para enfrentar o Goro Daqui Malshk, vejo-vos então na próxima parte de Mortal Kombat E aí E aí